O meu nome é Bruto, o sobrenome é Memo, Bruto Memo, sou Bruto Memo E se quer saber o que tem de melhor no mundo é nóis que tá vendo É nóis que tá vendo a banquejada no Nordeste, no Sul, a Soferro e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça e é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça e é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça e é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça e é disso que elas gostam Aqui é cowboy do trecho, nós leva a vida bebendo, mulher bonita nós beija, mas beija sai correndo Bruno e Barreto e Marco Brasil Quiro, aqui o sistema é Bruto Memo A banquejada no Nordeste, no Sul, a Soferro e no Sudeste Melhor rodeio do Brasil, o Norte guarda riquezas e no Centro-Oeste é picanha e moda sertaneja É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça e é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça e é disso que elas gostam É a comitiva do chapéu que tá mandando nessa joça e é disso que o povo gosta E a mulherada gosta mesmo é daqueles que vem da roça e é disso que elas gostam